Esse escapamento duplo é típico dos carros esportivos. Essa é a ideia da Volkswagen. Está lançando o Polo GTS. A sigla resgata antigos esportivos da marca no Brasil. Já teve Gol GTS, Passat GTS, todos eles dotados de muita esportividade. Além das perfumarias que as fábricas sempre colocam para dar o toque esportivo, esse carro tem mais. Tem um motor 1.4 de 150 cavalos que já foi usado no Golf, no T-Cross, no Tiguan. E esse carro com 150 cavalos vira realmente um esportivo de verdade. Vamos dar uma conferida? Este novo Polo faz jus à sigla GTS, porque ele não é um foguete, mas anda bem melhor que o Polo TSI com motor de 1.0 litro 3 cilindros de apenas 128 cavalos. Então, além dos 22 cavalos a mais que o TSI, ele teve seu torque aumentado de 20 para 25,5 kg. Além do motor, a Volkswagen deu uma bela trabalhada nas suspensões traseira e dianteira, deixando o carro bem mais firme nas curvas, sem prejudicar muito o conforto. Externamente, ele se destaca, além do escapamento duplo na traseira, por outros elementos decorativos, inclusive o friso vermelho na grade dianteira, que vai se tornando marca registrada dos esportivos da marca. Um botão no console permite ao motorista ajustar o comportamento do carro, entre econômico, normal, esportivo ou individual. Onde se alteram os ajustes do pedal do acelerador, volante, caixa de marchas e até o som do motor. Que, aliás, me pareceu ruitoso demais em altas rotações. O painel do carro é um grande charme, pois é completamente digital e pode ser ajustado ao gosto do freguês. O que você quer ver agora? O Polo GTS já está nas concessionárias e ao preço básico de R$ 99 mil acrescentam-se apenas dois opcionais. Pintura metálica e som bits, que leva seu preço para R$ 104 mil. Ah, se você quer um esportivo, mas precisa de um sedã, daqui algumas semanas o Virtus GTS também já estará no mercado.